Seja bem-vindo à 63ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu iria resolver este exercício que pede o quê? Para determinar a lei que define a função de f composta de g dadas as funções, sendo a f possuindo o domínio nos reais com exceção do zero, e o contradomínio nos reais, sendo que f de x é igual a x menos 5, e g é igual o quê? É uma função que tem o seu domínio nos reais menos o número 3, ou seja, o número menos 3 não faz parte do domínio da função g, e o seu contradomínio não possui zero, faz parte dos reais com exceção do zero, e o seu domínio, sabe o quê? É o conjunto dos reais com exceção do número menos 3, sendo g de x igual a 1 sobre x mais 3. Bom, a função composta, né, f composta da g de x vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó. Essas duas nomenclaturas são iguais. Eu vou resolver agora, então vou deixar dessa forma, ó. A função f composta da g de x vai ser igual a quê? A g de x menos 5. Por que aqui, ó, eu tirei o f? É o seguinte, ó. Isso aqui significa que eu estou colocando a minha g de x aqui, ó, no valor de x. Porque quando você está resolvendo o exercício de função composta, é mais ou menos isso que você vai fazer, né? Eu tenho aqui o x. Então, o valor da minha g de x eu vou inserir no x da minha f. Por quê? É uma função f composta de uma função g de x. A minha f de x composta da g de x. Isso vai me dar isso aqui, ó. 1 sobre x mais 3 menos 5. O próximo passo aqui para resolver esse exercício é aplicar o MMC. Então, fica 1 sobre x mais 3 menos 5. O MMC aqui vai ser qual? Vai ser o próprio, ó, x mais 3. x mais 3 dividido por x mais 3, 1, vezes 1, 1. x mais 3, ó, aqui no 5 não é uma fração. Então, eu não tenho um denominador. Eu só tenho o menos 5. Então, eu posso multiplicar diretamente. Então, vai ser x mais 3 vezes menos 5. Dá o quê? Menos 5 vezes x mais 3. Próximo passo aqui, ó, é pegar esse menos 5 e aplicar a distributiva. Aplicando a distributiva, eu vou ter, ó, menos 5 vezes x. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Então, eu tenho 1 positivo e tenho 15 negativo. Vou ficar o quê? Com menos 5x, menos 14 sobre x mais 3. Essa é a resposta final desse exercício. Essa é a resposta da função f de x composta da g de x. Essas informações aqui, ó, saber que a função f de x tem o seu domínio nos reais com exceção do zero. E o seu contradomínio também é o conjunto de números reais. Você vê que pouco importa, né? Não importa muito para você resolver o exercício. A mesma coisa é essa informação aqui, ó, da g de x. Que a função g, ela é igual... Ela possui o seu domínio nos reais. Sendo que esse domínio não faz parte desse domínio, né? O número 3. Ou seja, é o conjunto de números reais menos o número menos 3. E o seu contradomínio faz parte do número dos reais, com exceção do zero. Que é isso que esse asterisco significa aqui, ó. Que é a exceção do zero. O zero não faz parte deste contradomínio, no caso aqui. Isso aqui pouco importa. O que importa mesmo é saber o que é a g de x, o que é f de x. E saber como aplicar a propriedade de resolução da função composta. Eu tenho aqui uma função f de x composta de uma g de x. Então, eu pego a minha função g de x, substituo no x da minha f de x. E assim eu resolvo. Se eu tivesse aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 5, eu teria que colocar a minha g de x tanto no x ao quadrado quanto no x. Bom, eu espero que você tenha entendido esse exercício, tenha entendido a resolução. Se você tiver alguma dúvida ou crítica, você pode colocar aí nos comentários deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou do canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até a próxima aula.